Em 2005, a Angelina Jolie e o Brad Pitt estrelaram Senhor e Senhor Smith, um filme ali de ação com comédia escrito pelo Simon Kimber, que focou no relacionamento desses dois como um casal, que descobriu que ambos eram espiões de exércidas concorrentes e um precisava matar o outro. Essa premissa foi bem simples, mas foi bem dirigida e bem atuada, e isso acabou eternizando esse filme na mente de todos nós, e até hoje, se eu der plano esse filme, eu vou me divertir com ele. E agora, 18 anos depois, essa história está sendo reformulada numa série de TV da Amazon chamada Senhor e Senhor Smith, e eu digo reformulada porque realmente ela é muito diferente do filme. E na minha visão, ela vai agradar alguns e vai desagradar outros, e hoje vamos falar sobre ela, sem spoilers. Eu já assisti os episódios, os primeiros, e posso comentar um pouco com vocês o que eu achei sobre eles. E eu quero já deixar claro aqui no começo do vídeo que eu tenho um sentimento conflitante com essa série, e durante o vídeo você vai entender o porquê. Mas antes de começar a falar sobre ela, deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, e comenta lá embaixo se você pretende assistir essa série lá na Prime Video, que eu quero muito saber. Primeiro, vamos começar falando sobre os problemas de produção da série. Ela foi anunciada em fevereiro de 2021, e a Phoebe Waller-Bridge ia estrelar ao lado do Donald Glover. No entanto, esse projeto, depois de meses, lá em setembro de 2021, foi interrompido, quando a Phoebe saiu do projeto por diferenças criativas. A gente não sabe o motivo, mas ela não estava gostando do rumo que a história estava levando. O papel dela, então, foi reformulado, e em abril de 2022, a Maya Erkin entrou aí como a Jane Smith, né, que era o papel da filha. E assim, a Maya tinha acabado de sair de Pen 15, que é uma série que eu amo, ai que saudade que eu tenho dessa série. Mas eu já conheci a Maya dessa série, ela tem um tom de comédia muito único, e eu estava empolgado pra ver ela nesse papel. Eu achei que ia ser um papel interessante pra ela se aventurar um pouco mais. E realmente foi um papel interessante pra ela, só que eu tenho algumas ressalvas. Só que assim, a série foi anunciada pra ser lançada em 2022, mas aí a Amazon recolocou ela pra 2023, e depois colocou ela pra começo de 2024, que é agora onde ela está estreando. Então teve muito problema na pré-produção dessa série, durante a produção, foi complicado. E como eu já disse, essa série é o reboot do filme de 2005, mas ao mesmo tempo já teve uma série curta lá em 1996, com essa mesma história. E também a ABC já tentou fazer um piloto de Sr. e Sr. Smith lá em 2007, que daria continuidade ao filme, mas não deu muito certo, eles descartaram. O piloto tá disponível no YouTube, aliás, e eu assisti, e achei muito divertido. Uma vibe bem chucky, sabe? A série chucky. E, sei lá, eu gostaria de ter assistido essa série. Mas enfim, todas essas adaptações têm algo em comum, que é a trama de marido e mulher não saberem que são de empresas concorrentes, e um ter que matar o outro. Ponto. Entretanto, aqui nessa série da Amazon, as coisas são bem diferentes. A primeira coisa que eu preciso pontuar é que os protagonistas não são tão sexy quanto seus antecessores. E você vê que a série sempre se esforça em fazer esses dois atores terem química. Mas o John e a Jane deles não são tão sexys. Eles não conseguem exalar isso, sabe? Eles não dão tesão na gente. Pra vocês terem ideia, o Alexander Skargart e a Isa Gonzalez, que aparecem na cena de abertura da série, demonstram mais química em cinco minutos do que os dois aqui representam durante todo o resto da temporada. Porém, isso nem é um problema em si, tá? Isso era algo que eu precisava destacar antes de falar do real problema. Que, no caso, pra mim, foi a narrativa. A forma com que construíram a narrativa da série me deixou um pouco incomodado. Já que aqui na série, a história coloca uma só agência de espionagem que une seus recrutas em casamentos arranjados. Isso é uma tática antiga que a KGB tinha e eles usam agora. Daí, a gente vai seguir durante a série esses dois espiões trabalhando juntos, como marido e mulher. Falsos, no caso, mas ao mesmo tempo verdadeiros. E eles recebem informações das missões que eles precisam cumprir ali, da tela de um computador. A gente nem vê a pessoa ali, a agência em si. A gente só vê essa tela e a gente vê eles indo pras missões. E, assim, a série não tem aquela ternura, aquele mistério gostoso de você acompanhar desses dois sendo super agentes. E os dois trabalhando pra empresas concorrentes. E depois os dois aí tentando se matar. A parte do se matar até acontece, mas, tipo, não tem aquela energia que a gente teve no filme. E aqui, o grande mistério da série, até então, é você descobrir qual o sentido das missões, que são bem esquisitas. E também descobrir quem comanda a agência, quem manda essas três missões. O que acontece com esses dois se eles falharem em três missões seguidas. Então é um mistério meio bobo, sabe? Um mistério que você fica desinteressado. Então, logo no primeiro momento, a história desse reboot me deixou bem insatisfeita. Eu não vou mentir pra vocês. O primeiro episódio não me pegou. Foi um episódio que eu custei pra acabar. Eu ficava, tipo, assim, ai, meu Deus, essa coisa não acaba logo. Entretanto, por a série ter um formato procedural, onde cada episódio é quase que um casinho da semana. A gente, aos poucos, vai vendo as missões diferentes que os Smith se aventuram. E eu fui dando mais brecha pra eles. E eu fui entendendo um pouco melhor o passado deles. E quanto mais chance eu dava pra eles, mais eles me cativavam. Isso foi muito engraçado. Essas missões acabaram me conectando com a história de cada um. E também conectando os dois. Tanto que, se você for prestar atenção, as missões são quase que uma metáfora pra relacionamento das pessoas. E pro relacionamento dos dois protagonistas. E as missões em si até tornam os personagens mais relacionáveis. Você acaba ali meio que se conectando com eles de uma maneira que você não esperava. E eu fiquei muito contente com isso. Principalmente porque, logo de início, eu não gostei muito do John e da Jane. Mas à medida que eles foram se conhecendo e se tornando mais próximos, eu também me aproximava deles aos poucos. E eu comecei a entender melhor a história apresentada aqui na série. E também entender a vibe humorística. O tom que eles estavam tentando encontrar. Mesmo que, no final das contas, a série nunca encontrasse um tom certo. Então, uma hora, a gente tava acompanhando um drama do passado. Outra hora, tinha uma piadinha ácida. Que dificilmente fazia a gente desboçar um sorriso. Mas no subconceito, a gente entendia o que eles queriam passar. E outra hora, a gente tinha uma missão eletrizante que era encerrada com uma ida pra cama no fim do dia. Mas, no final das contas, pra ser sincero com vocês, eu até então não identifiquei muito qual é o gênero dessa série. É comédia? É drama? É ação? É tudo isso junto e misturado? Talvez? Mas sei lá. É uma série muito leviana. Porém, analisando como um todo, eu acabei percebendo que Senhor e Sra. Smith é uma série que traz um estudo intrusivo e um pouco triste sobre a personalidade dessas duas pessoas, que são os nossos protagonistas. Percebam que os dois foram unidos por um trabalho desagradável, mas, ao mesmo tempo, muito emocionante e excitante. E eles se apaixonam rápido, mas também eles começam a se odiar rápido. Porque tudo é muito manipulado na vida deles. Eles não têm o livre-arbítrio de fazer o que eles querem. Na verdade, eles realmente vivem dentro do trabalho. Porque o relacionamento deles é o trabalho deles. Mas é legal pensar que, a cada nova missão, o nível de perigo sempre aumenta e a relação deles também sempre cresce. E, aos poucos, a gente vai vendo um mistério meio bobo sendo desenrolado. Esse mistério termina numa pele explosão. Os dois também se metem numa enrascada hilária, que me fez rir, aliás. E ainda fizeram uma morte acidental acontecer. E essa tal morte me fez quase vomitar numa das cenas. E eu fiquei, ah, meu Deus, calma, se controla. E ainda a gente também tem um episódio na neve e um baile ali. E foram os momentos onde eu comecei, realmente, a gostar um pouco mais da série. E, assim, mesmo que a série não seja tão envolvente, ela não é ruim. Então, eu não posso falar que é uma série ruim. Ela só não é tão envolvente. Mas é uma série boa. Só que ela não é tão memorável. Eu sinto que ela é aquele tipo de série esquecível, que vai ficar ali jogada meio que à esquerda. Porém, de um modo geral, os dois protagonistas, singularmente, são carismáticos. Eles são eficientes em suas cenas. Entretanto, eles não funcionam tão bem juntos, na minha visão. Mas, ainda assim, eu gostava do que eu via, principalmente ali no terceiro episódio, que foi quando eles começaram a meio que se entrosar um pouco melhor. E acaba que, se você gostou de, por exemplo, The Bear, que é a série O Urso aqui no Brasil. Ou se você gostou de Barry, que é uma série que eu amo, né? Eu amo essas duas séries. Você provavelmente vai gostar do ritmo que essa daqui vai ter. Porque é uma coisa meio assim, só que com ação. E depois de falar tudo isso pra vocês, só quero dizer que a série me deixou em cima do muro. Porque eu não consigo falar que ela é ruim, mas eu também não consigo falar que eu amei. Eu achei legal. E é isso. Me contem aí se vocês pretendem assistir. Se já assistiram, me conta a opinião de vocês. Se vocês gostaram ou não gostaram, coloca lá nos comentários. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve com mais conteúdo de série de filmes. E tchau.